Bom, pensa num evento bacana, patrocinado pela Unimed Bauru. E aí, ó, às vésperas da estreia da Série A2 do Campeonato Paulista, o Noroeste tem consolidado uma importante parceria, que é exatamente com a Unimed Bauru. E essa parceria começou muitos há um bom tempo, em 2022, segue agora nessa temporada e ontem teve um evento bacana. A Unimed Bauru recebeu a imprensa junto com os atletas e a comissão técnica do Noruska. Foi bem legal, vamos ver. Depois de 10 anos, o Noroeste vai finalmente encarar a Série A2. Já a partir da próxima semana, momento que merece comemoração e incentivo, principalmente dos patrocinadores. A Unimed Bauru renovou a parceria com o time para 2023 e recebeu os jogadores e comissão técnica para um café especial com a imprensa. Para nós é uma grande satisfação receber esse grupo aqui e dar toda a segurança que eles necessitam para poder fazer a sua atividade esportiva, para participar do campeonato. E eu tenho a melhor expectativa de que sejam exitosos aí na sua tarefa de acesso a um. Os jogadores realizaram entre o final de dezembro e os primeiros dias de janeiro, uma bateria de exames no CDU, visando a preparação física para a estreia no campeonato. A expectativa é muito boa, fazer o nosso melhor dentro de campo, colocar o Noroeste onde ele tem que estar, na primeira divisão do campeonato paulista. O momento para a gente é de honra e gratidão por fazer parte desse momento, a história do clube. A gente sabe que há bastante tempo que o clube busquei esse acesso, graças a Deus a gente conseguiu. E agora o nosso objetivo principal é classificar entre os oito, entre os oito primeiros colocados ali e manter o projeto do clube, que é voltar para a primeira divisão. Além de expectativa, no café com os jornalistas, a diretoria do clube falou também de vendas de ingressos aos torcedores. Já começam as vendas, né, porque nós já estreamos dia 14 aqui, às 19h, lá no estádio Alfredo Castilho, com outro 15 pela Cicaba. E nós temos assim seis pontos de venda espalhados pela cidade, que já estão à tona aí a partir da sexta-feira.